Música Visibilidade Essa foi a palavra de ordem da atividade de comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down realizada na Praça Saldanha Marinho nesta segunda-feira, dia 21 de março O evento foi realizado por entidades de amparo às pessoas com a síndrome e teve o apoio da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Santa Maria e da Prefeitura Municipal É importante nós trazer para a sociedade sandamariense o trabalho que a gente faz o trabalho de inclusão, mostrar as dificuldades que as associações têm Então, por que o evento na praça? É justamente para isso, para a comunidade saber que existem essas pessoas que elas precisam da nossa ajuda Então, a gente fez questão de vir hoje aqui, mais uma vez, né na praça, onde vamos ter atrações para chamar a atenção do público Vamos ter os músicos e compositores locais aqui fazendo essa atração aí para que a comunidade sandamariense aí possa enxergar com bons olhos as pessoas que têm em Down Hoje é muito importante porque é significativo porque hoje se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down e dia 2 de abril as pessoas que têm autismo Então é muito significativo a Casa Legislativa estar aqui hoje com eles fazendo, dando visibilidade e dando a importância e chamando as pessoas para estar com eles, abraçando, dando carinho, dando amor e é muito importante porque essas pessoas, sim, precisam de muito amor e carinho para a nossa sociedade e eles são pessoas iguais a todos A atividade comemorativa contou com a presença de profissionais e assistidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Associação Colibri e da Associação Bem Viver Várias atrações com artistas locais aconteceram durante a tarde Eu acho que esse evento ele vem bem de contrapartida, assim, ó ajudar essa visibilidade que as pessoas com síndrome de Down Enfim, todas as pessoas com deficiência, mas hoje como a gente está em especial o dia do síndrome de Down, né? Então dá visibilidade, né? Para o trabalho dessas pessoas, por quanto essas pessoas têm capacidade de estar inseridas também em mercado de trabalho Eles têm uma vida normal como todas as outras pessoas E hoje esse dia especial para homenageá-los, né? E para lutar pelos seus direitos, né? Que eles têm muitos direitos e muitas vezes não são atendidos, né? Quais são as principais reivindicações, as principais necessidades hoje das pessoas com síndrome de Down aqui em Santa Maria? Eu acho que, assim, o mais é mercado de trabalho para os adultos, sabe? Porque esse é o momento mais crucial Porque os pequenos ainda estão tendo algumas escolas, algumas instituições, né? Mas os adultos é um problema Porque depois chega uma certa fase que eles não têm mais outras alternativas E aí vive essa falha, essa parte muito importante Achar o que eles fazerem em oficinas, né? Oficinas, ou seja profissionalizante Ou mesmo o próprio mercado de trabalho, né? Alguma coisa desse tipo, assim, dessa área É isso que é mais importante Eu acho mais importante Música 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 Música